Libera Mais 2022 Eu sou Elza Lopes, de Macapá, Amapá. Eu quero parabenizar a Solidariedade por se preocupar em qualificar mulheres para representar, para ser política. Eu aprendi muito, eu estou aqui muito grata por ter sido convidada para participar desse curso. É muito bom. Eu só tenho gratidão por ter sido convidada. Muito obrigada. Libera Mais 2022